Vamos fazer o que? Ovos mexidos Ou huevos Mais um dominguinho de folga Com o raflet dele loqueando Um querendo dar amor e o outro rejeitando o amor Será aquela musiquinha do pano maldito? Eu achei no MSN Vai enviar para as pessoas O que que é o E? Vai querer ovinhos também bebê? Eu quero ovos mexidos O Rafael também quer ovinhos Tu vai querer Marcos também? Eu como Como assim? Como assim? Como assim?